Todos os seres humanos têm imperfeições físicas e aprendem a viver com elas. Porém, alguns não aceitam. É por isso que recorrem à cirurgia plástica. Olá, eu sou Mose Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos à novidade de hoje. Neste vídeo, farei-te conhecer dos homens africanos que comandam no mundo da feiura e que os mesmos apreciam as suas aparências. Em primeiro lugar, temos o Godfrey Baguma, o homem de 52 anos de idade que é conhecido pela população da Uganda como Sababe, que significa o homem mais feio de todos. Nos últimos anos, Baguma tem reinado na notícia ao redor do mundo. Este homem ganhava a vida como sapateiro e gosta muito de seu apelido. Em 2002, foi ele mesmo que quis participar do concurso que o elegeu como o homem mais feio de África. O que levou Baguma a participar desta competição foi a sua situação financeira, que não andava muito boa. Ele precisava melhorar a sua vida. Após sofrer uma decepção amorosa, ele ganhou o concurso e faturou o prêmio em dinheiro. Baguma ficou muito conhecido na Uganda como uma estrela de feiura, algo que lhe rendeu uma vantagem e melhorou a vida dele. Baguma já faz participações especiais em videoclipes. Hoje, Baguma é casado com Ketina Amanda, a mulher de 40 anos de idade. Baguma mostrou que ser feio não é feio. Ser feio é uma vantagem. Pode faturar com a sua feiura. Em segundo lugar, temos William Masvino, o homem que aprecia muito a sua feiura e que essa feiura lhe rendeu vários prêmios. William Masvino, de 49 anos de idade, é um homem zimbabweano que mora em um povo do mesmo país. William foi coroado Mr. Feio em 2017 no Zimbábue. Pela quarta vez, ele está plenamente convencido de que o seu reinado é indiscutível. William ficou muito feliz com o reconhecimento em geral, mas ficou especialmente satisfeito por recuperar o título que havia perdido para outro concorrente em 2016. Hoje, ganhar um concurso de feiura exige uma grande preparação, como qualquer concurso de beleza. William promete impressionar o mundo em qualquer competição da feiura. Quando perdeu o concurso de feiura em 2015, William ficou bastante chateado, protestando que o seu rival era de bonito, excepto pela falta de dente. E depois disso, todos ficaram contra William, por reclamar a derrota. De acordo com algumas reportagens daquele país, algumas pessoas manifestaram para protestar contra o dono do título, algo que fez com que William ganhasse em 2017. E importa que realçar que em Zimbábue houve muito barulho neste concurso, porque todos os participantes alegam que William não é mais feio que eles. Essa novidade que eu trazia para vocês, deixem ficar as vossas opiniões e para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Olá a todos, conheça a sala de sinais Forex da BHT, um grupo no WhatsApp que oferece sinais precisos e em tempo real para o mercado de câmbio. Membros têm relatado ganhos consistentes ao seguir os meus sinais. Use o vatico por um sinal bom bom Zébo para obter 75% de desconto na compra de acesso. Junte-se a nós para alcançar a prosperidade financeira através do meu forex. Para mais informações, acesse o link na descrição.